Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente, continuando com vocês em Assassin's Creed Liberation HD. Voltamos para o Pântano aqui para avisar o nosso mestre aí, né? Esqueci o nome, HT. É isso aí, o Balotelli. Parece o Balotelli. O poder do Budu. Use as superstições dos fracos contra eles mesmos. Bom, beleza. Vamos lá então. O que é o T-Hel? Ele não está aqui? Tem que seguir o espírito dele ali, cara? Bom, enfim, vamos... Vem daqui então seguir as pegaditas. Algum ensinamento ninja aqui, né? Sei lá. Ah, minha filha. Isso. Pegadas ali continuam. Caraca, queria até um desses assim, já empachar as pessoas. Mal e tapada. Ah, que fresco. Ela não existe. Ela não existe. Mentor, eu sei que você me tem confusão. Mas, por favor, meu absence não tem sido em vain. Olha o que eu encontrei. Você deveria ter deixado onde ela lay. Você tem alguma ideia de sua propósito ou poder? Eu esperava que você pudesse enláxer. Há você não insistido em dredir isso, ninguém precisaria de saber. Então, remove it from my sight. Bury it and forget the spot. Grind it into powder. Plant it under an alligator nest. Let me never lay eyes on it again. Very well. I had thought you would accept it as confirmation of my loyalty. My... Someone told me you were looking for it. You should not allow gossip to infect your mind. Now be gone. Not before I warn you, Mentor. You are not safe here. Have I not been telling you this for years? Useless child. This threat is new and very real. A man. Vasquez. I am aware. He bribes Spanish troops. But I already have plans to outwit them. I will use their superstition against them. Let me help. I know I cannot stop you. You will see. My loyalty is real. Very well. Listen closely. See if you can follow this plan. I have planted signs. Which our dear European friends find terrifying. If you are able to follow the instructions, you may tail them from sign to sign. And eliminate them silently. Giving the appearance of a voodoo curse. And then? A curse may frighten them. But will it be enough to stop the flow of new recruits? More questions. I thought you were here to help. Oh, silence at last. Go now before you spoil this moment. Go now before. a terceira missão com você amigo falou já estamos perto aqui do nosso objetivo e para lá iremos não 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 Cadê essa? Cadê? Ah, tem que abrir ele. Vamos ver. A abença. Olha. É... é... Aff... V时间 de ser. É nada. O que você está fazendo? O que você acha? Eu removio ele. Você não pode. Nós vamos ser cerdos! Oh, nós vamos ser cerdos. Eu realmente esperei. Vixe, arrancou alguma coisa lá então beleza. Deixa eu colocar aqui, eu acho que é o veneno né. Vocês foram amaldiçoados seus putos. É verdade! Não! Mexa! Não está seguro aqui! Até onde será que a gente vai ter que seguir eles? Posso matar mais ninguém? Achou outro! Haha! Tem hora de matar! Não, seu trouxa! Bugou? Deus Santo! Mais voodoo! Oh, não estou conseguindo ver nada aqui. Hehehe, mais um. Deserter, venha de volta! Eu vou te matar, Marshalls! Que bosta, né? Os caras estão cagando de medo. Oh, matou o cara que estava tentando fugir. Estão movendo, homem! E esta vez, mantenha seus olhos abertos e espera sobre você. Que Deus nos assiste. Não adianta, cara. Aqui é o assassino da noite, o ninja Jiraiya, sucessor de Togakura. Sucessora, no caso, né? Hihi. Assassins, curiosa. Mais mortal. Do que, sei lá. Faltou rima agora. Ai, cara. Eu pensei que ia cair ali. Merda! Merda! Ele fez merda! Merda! Ele fez merda! Deserter! Venha de volta! Eu vou ter que te guardar, Marshalls! Pum. Oh, ele parou. Ué. Morreu. Eles perguntam se tinha pão no céu. E morreu. Deixe o que Deus possa nos ver. Deus possa nos ver. E morreu. E morreu. Um. 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 Não. Ua! Por que, cara? Que merda. Estou atirando esse jogo, hein, na moral. Ah, é. Nós vamos nós. Se tiver com o esconderijo ali que eu ganho mais. Ah. Continue movendo, então. E esta vez, mantenha seus olhos abertos e espere sobre você. May God watch over us. Amo seus puto. Ó, acelerou o passo. Acho que eles vão parar naquela ponte. Se pá, deve ter outro símbolo. É, tem um ali, ó. Nossa, cara, mó atrasado ali, creio. Depois daqui, vou por onde, hein? Dessa vez, não falaram nada. Ah, que gritinho aqui. Moça. Deu certo, então. Ai, caralho. Essa missão foi da hora, velho. Na moral. Vou voltar lá pro Balotelli. Maluco ali, ó. Maluco ali, ó. Aquela saqueada, né? Beleza. Aí, pegamos veneno, ó. Vai tirando. Aqui é a Corinthians, ó. Acabar de assaltar e falar que é Corinthians. Esses caras vão ficar doidos, mano. Comigo. Vou voltar então lá pra falar com o nosso mentor. Togakuri. Ai, caraca. Não. Nossa, parece que tá longe, né? Eu não quero ir pelo Pântano. A rainha do Pântano, Creuza. Da Silva. Mulher brasileira determinada. Ah, é. Ué. Aqui já. O farol, tire um barco do seu curso. Beleza. Vamos ver qual é a queda seria. Olá, smugglers! Aveline! Há muito tempo. checking the page. Por que não conhecemos o valorae da Unión? ашionar para o outro lado. Rápido, senadora? outro que a fãs? não! Episode forte que apenas o adultério thya? Eu estou semgirlizando por sexos. Vazquez? Sacrebleu, I know his name. I heard soldiers talking. He plans to divert a supply ship tomorrow. Unless we divert it first. I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how she thinks. I'm in the mood for a diversion myself. If I may make a suggestion. The lighthouse on Lake Pontchartrain. If you were tamper with it, perhaps that ship may never reach her birth. Roussillon, I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how he thinks. Belezura, então. Sabote o farol no Norte. Siga sem ser detectado. Eu mate ninguém. Não nade. Tá bom. Vamos lá, então. Pode nem nadar mais nesse puta calorzão aí, né não? Esse é meio tenso, cara. Não mataram ninguém. Tá, o farol tá daquele lado, então... Vou tentar ir... Por aqui. Vai, minha filha. Olha a raiva. Ah, não, Nade. Só pra gente não vir por aqui. Ai, droga. Isso já deve ter contado, né? É, acho que não falou nada de não pegar o bote aqui, né? Canoa, aliás. Ah, assim tá tranquilo, né? Tá tranquilo, né? Deixa eu colocar o punho. Não, não queria matar ele, velho. É só deixar ele bem dormido. Mas tudo bem. Deixa quieto, velho. Não, não. Dá pra entrar por aqui, então vou tentar ir por cima aqui mesmo. Será que aí o carinha não vai ver ali? Bom, vamos indo, né? Deixa eu ver de novo aqui o que tem de arma. Vou deixar aqui a espadinha, né? A gente nem usou. Ixi. Tá, dá pra ir por aqui. Espero que o cara não me veja, né? Que tá ali no muro. E lá, é melhor ter ido pro outro lado. Bom, mas enfim. Vai dar certo de qualquer forma. É, seria melhor usar a escada, né? Mas... É, melhor usar a escada. Nossa, matou com uma violência aqui. Meu Deus. Dá aquela saqueada de leves aqui, né? O que exatamente ela fez ali? Bom, beleza. Não deu pra não matar ninguém, mas tudo bem. Você já está truco? Você não foi mais divertido quando nos conhecemos? Eu parei que nos conhecemos. Beleza, vamos ajudar os contrabandistas a saquear as mercadorias. Aveline, você já fez isso! O navio está esticado no muro! Agora você vai cair a sua recompensa. E eu vou cortar Vasquez para um tamanho. E então, nós celebramos! Aveline, eu vou cair meus homens. Nós vamos encontrar você no navio. E o plundering vai começar! Opa, vamos lá então, galera. Será que a gente acha um Nike Shox lá? Um boné da Oakley? Um Rolex? Não? Beleza, então eu não quero. Beleza, me molhei todo aqui dentro. Mas belezinha, vamos lá então com a canhainha. Até lá na missão. Vamos lá. Encontro Elise no ponto de Rindisvolve. Vixe. Tô manjando da hora de canoa, né? Praticamente um índio nativo da Amazônia. Vai! Força! Dá para continuar por aqui, será? Dá sim. Estamos quase chegando no objetivo. Belezinha. Vamos roubar tudo! Vamos roubar tudo! Vamos lá, rapaziada! Pensei que fossem homens dos Manolo lá. Pegar nosso chicotito. Tô conseguindo tacar o chicote. Vamos matar tudo então. Faltar! Faltar! Ok! Não, esses aqui são os... Os homens? Que porcaria é essa? Tem que ajudar a levar os bagulho ainda. Eu não consigo ver ela! Puxa, vagabundo. Só uma espetadinha na perna. Vou ajudar a carregar. Vamos lá pessoal, vamos roubar tudo. Galera aqui, rouba pra caralho. Esse aqui não contou, tá ligado? Eu acho que não. Beleza. Ah, carreguei aí galera, vai. Quero evitar a fadiga. Vixe, chegando mó galeria ali, vai. Ai. Mesmo eu, justiça. Boa, boa. Nossa, essa foi no saco. Bom, já tem quantos ali? Um já levou. Falta mais um então. Ah, esse aqui já vai completar então. Vai lá, seus puto. Leva essa porcaria aí. Bom, acho que deu né. Carreguei duas caixas. Só carreguei uma, tá ligado? Vixe, quanto? Minha ajudinha aqui seria bem vindo. Ai. Uh! Boa! Toma! 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 Não, não quer pegar o cara? Toma! Nossa, muito louco! Essa mina manja, hein? Uau, Aveline! Isso foi espetacular! Só me desculpe que Vázquez não estava no bordo. Não, não. Eu ainda não estaria muito desculpado. Talvez isso seja de ajuda. O que é ajudar? Bom, acho que é isso por enquanto, né? Vamos ver. Opa! Os documentos encontrados a bordo do navio espanhol continham ordens para viajar para Tizen, sei lá, Tizen, Itza, e recuperar o local de trabalho, temendo pela segurança de sua mãe e talvez na esperança de encontrar a segunda metade do disco da profecia, que a Aveline retorna a Tizen, sei lá, Itza. Ah, então vamos voltar lá para... Paranáue lá dos Maias, né? Tranquilo então. Mas vamos ficando por aqui, pessoal, beleza? Deixa eu remover o cartaz aqui. Belezinha. E até a próxima então. Falou!